O DJ TS, o DJ Bruno e o PZS, o Titi, mais um Eeei boy, vamo dançar o boi pessoal Eita, a metralha dos boy, a modelão Vai começar, vai começar a brincadeira do bailão Quem tem amigo xifrô, dou por favor levanta a mão Quem tem amigo xifrô, dou por favor levanta a mão Vai levanta a mão, vai levanta a mão Quem tem amigo xifrudo, por favor levanta a mão Ele é xifrudo, todo mundo sabe Então aponta pra ele aqui no meio do baile Aponta pra ele aqui no meio do baile Aponta pra ele aqui no meio do baile Paga de marrento, paga de bonzão Paga de marrento, paga de bonzão Mal sabe ele tem outro no seu colchão Mal sabe ele tem outro no seu colchão Paga de marrento, paga de bonzão Não adianta ligar, não vou atender Não adianta ligar, porque eu não vou te atender Seu chifre é tão grande, tá aqui já dá pra te ver Seu chifre é tão grande, tá aqui já dá pra te ver Ó o boi vindo ali, ó Ô gaiudo Seu chifre é tão grande, tá aqui já dá pra te ver Seu chifre é tão grande, tá aqui já dá pra te ver Calma aí velho, chega devagarinho, chega devagar, chega devagar A galera tá atrapalhando É o TS, tá? É o TS, tá? Mais opa do Titi, mais opa do Titi Bora, bora, bora tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Brini e PZS Caralho A galera tá atrapalhando, tá aqui já dá pra te ver A galera tá atrapalhando, tá aqui já dá pra te ver A galera tá atrapalhando, tá aqui já dá pra te ver